Hora de destaque internacional pra você, o primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sanches, deve começar uma série de encontros em busca de mobilizar líderes estrangeiros pelo reconhecimento de um Estado palestino no Oriente Médio. Essa informação foi confirmada pela sede do governo em Madri. E quem tem todos os detalhes pra gente lá da Alemanha é o Luca Bassani. Premier deve gastar a sola de sapato, né, nesses próximos dias, Luca. É isso mesmo, Lívia. Ele vai fazer várias viagens, inclusive a próxima já para a Noruega, em Oslo, para tentar convencer outros líderes europeus a reconhecerem oficialmente o Estado palestino como um Estado soberano. Vale a gente mencionar que a Palestina é considerada um membro observador das Nações Unidas e dentre as 193 nações, 139 já reconhecem a Palestina como um país próprio, incluindo o Brasil, mas muitas nações importantes, como Estados Unidos e outras nações europeias, ainda não o fizeram. Pedro Sanches, ele acredita que o reconhecimento da Palestina como um Estado soberano servirá como um dos caminhos para a paz duradoura. Inclusive, não só a Espanha, mas Malta, Irlanda e também Noruega já demonstraram o interesse de reconhecer oficialmente a Palestina ainda este ano e fazer tudo isso de forma oficial até julho de 2024. O objetivo de Pedro Sanches é percorrer outros países europeus para que o maior número de nações europeias possam assinar esse termo de maneira conjunta, mostrando à comunidade internacional que apoiam exatamente a solução de dois Estados. Ao mesmo tempo, Israel acredita que essa decisão seria uma maneira de acabar recompensando o terrorismo, já que isso só tem surgido novamente, essa conversa só tem surgido após os ataques terroristas de 7 de outubro e após a guerra, evidentemente. Nós sabemos que a Casa Branca tem cada vez mais defendido a tese dos dois Estados, a criação oficial de um Estado palestino, mas atualmente dentro do governo israelense com Benjamin Netanyahu, essa hipótese está sendo sempre descartada. Nós, obviamente, continuaremos acompanhando, lembrando que a solução de dois Estados é proposta desde a criação do Estado de Israel no final da década de 40 e, obviamente, que a sua implementação tem sido o objetivo de muitas nações ao longo das décadas seguintes, até hoje, sem sucesso. Infelizmente, né, Luca Barsani? Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.